E aí a galera tá bom, a terapia, nós temos uma da latinha Sabará, a ativista já da Sabará, com a máquina Sabará, ou o que você vai fazer lá em Sabará? A galera aqui, precisa falar com o principal lá também de... ...de... ... ... ... ... ... Caraca, caraca! É isso aí! Viram, vira, 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 vira! Calamos! Kunta iria, calamos! Vamos lá. Vamos embora, espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, então. Diga. Alô, Marquinhos da comunicação. Agora é você, Marquinhos. Alô, Marquinhos. Alô, Marquinhos. Marquinhos da comunicação. Alô, Marquinhos da comunicação. Alô, Marquinhos da comunicação. Boa! 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 Não pode passar não Pai Boa! Filma o tiquim ai meu braço Filma ai o tiquim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.